Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar passo a passo o Stitch. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. E se você gostar do conteúdo, só o que eu peço é que deixe o likezinho aqui embaixo, seu like ele é muito importante pra mim continuar gravando vídeos assim pra vocês, certo? Vamos lá, então o primeiro passo aqui, círculo inicial, vou colocar ele mais abaixo um pouquinho aqui pra fazer a partezinha da região da cabeça, tá? Vai ser bem centralizado mesmo, é um círculo, quase um círculo oval na horizontal, certo? Vou colocar uma linha no meio pra gente já dividir aqui tanto o lado esquerdo quanto o direito, tá? Vou fazer nessa partezinha de cá uma pequena curva aqui pra colocar a base da orelha, vou colocar uma curvinha mais ou menos assim, quase no final da folha lá em cima, né? Nesse lado de cá também. Lembrando que aqui é apenas as marcações do desenho, tá? Então a gente pode colocar dessa forma mesmo assim, sem muitos detalhes, né? Depois a gente vai colocar os detalhes certinho aqui do desenho. Temos a base inicial aqui, nessa parte de baixo aqui eu vou colocar uma linha já, uma pequena curva aqui na base do corpo dele, tá? Nesse lado de cá e nesse lado aqui também, pra fazer a partezinha do corpinho, né? E vai ter a base da mão também nesse lado de cá e a outra mão também aqui nesse outro lado. Temos aqui praticamente as duas mãos aqui do personagem já nesse cantinho, tá? Quer dizer, na parte de baixo, né? Feito isso então eu vou colocar uma linha aqui no meio, tá? Pra formar a parte de cima do olho, que ele tem uma testa razoavelmente grande, né? E vamos colocar uma linha embaixo também, ó. Aqui a gente já tem a marcação de onde vão ficar os olhos dele. Eu vou fazer um círculo oval aqui nesse lado de cá. Não precisa ser muito grande, tá? Círculozinho aqui. Nesse outro lado eu faço um segundo círculo também mais no cantinho aqui. E deixamos um bom espaço aqui no meio, tá? Esse espaço do meio vai ter um círculo também, né? Que vai vir a ser o círculo do focinho ou do nariz aí do personagem também, tá? Vamos colocar o círculo aqui, ó. Beleza? Feito isso então, a gente pode começar a acrescentar os detalhes dele. Eu vou fazer primeiro pela parte do olho pra ficar mais simples de explicar também, tá? Vamos lá. Primeira parte aqui. Vou deixar uma pequena pontinha nesse lado de cá, ó. E aqui pra baixo também, tá? E vou levantar essa base aqui bem arredondada. A gente vai arredondando aqui essa parte de cá. Até chegar bem no canto aqui, ó. Chegando no canto eu vou começar a arredondar de novo, tá? E essa parte de baixo vai ser um pouquinho menor do que a parte de cima. Então a gente vai fazer um encaixe mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Vou colocar um círculo de luz aqui, tá? Nessa partezinha de cima. E esse daqui, essa parte de dentro vai ser todinha escura. Que vai ser a parte da pupila dele, tá? A gente vai deixar um encaixe mais ou menos assim, ó. Deixando o círculozinho de luz ali na parte de cima. No outro lado é praticamente a mesma coisa. A gente vai fazer a linha aqui. Praticamente da mesma altura, tá? Levamos a linha lá em cima, né? Pra formar essa partezinha mais arredondada, né? Da parte do olho. Leva ela no cantinho aqui também. A gente vai fechá-la aqui embaixo. Mesmo esquema, tá? Colocamos a linha aqui. E fechamos essa base de cá também. Aqui a gente já tem a parte do segundo olho. Então eu vou aumentar um pouquinho mais pra gente ficar um pouco curto aqui, ó. Lembrando, se tiverem dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo. Faz devagarinho que você vai conseguir qualquer dúvida. Comente aqui embaixo, tá? Vou colocar um pequeno círculo aqui também pra fazer a parte do círculo de luz e vou passar o lápis de novo aqui pra deixar a partezinha mais escura da base da pupila também, tá? Feito isso, então, a gente tem os dois olhos. A gente pode dar uma retocadinha aqui embaixo pra ver quando ficou um pouquinho pequeno, né? A gente vai fazer um pouquinho mais aqui também, ó. Certo. Com a base dos olhos já pronta, eu vou fazer a parte do nariz. Mesmo esquema, próximo aqui da região, ó. Da partezinha do olho, eu vou fazer uma meia lua aqui em cima, tá? Acompanhando aquele círculo que a gente fez de início, né? A gente vai levando essa meia lua até aqui. Fez a base da meia lua ali em cima, eu vou deixá-la um pouquinho mais baixa aqui embaixo, ó. Então, vou deixar uma pouquinho mais baixa aqui, ó. Então, a parte de cima, ela é um pouquinho menos angulada, né? Do que a parte de baixo, ó. Mais ou menos assim, tá? Deixar a camada um pouquinho maior aqui. E já temos aqui a partezinha do nariz dele. Vou deixar um pouquinho mais arredondado aqui, ó. Nesse lado de cá. E aqui também. Depois a gente apaga a partezinha do lado ali também, tá? Feito isso, temos a base do nariz dele. Acima do nariz, eu vou colocar duas linhas, tá? Acompanhando a mesma voltinha do nariz, né? Então, a gente vai colocar duas pequenas linhas aqui, ó. Certo? Feito as duas pequenas linhas, eu vou fazer abaixo da linha do nariz aqui. Uma pequena linha aqui, ó. Mais alta no início. A gente vai deixando um pouquinho mais abaixo, ó. E leva ela até passar da altura aqui da base da boca, tá? A gente vai colocar ela mais pro ladinho aqui, ó. Nesse lado de cá também a mesma coisa. Deixando um pouquinho mais baixa. Passou da altura do olho aqui também. A gente já vai definir o tamanho da boca dele aqui. Vou colocar uma pequena linha aqui no lado, tá? E vou passar o lápisinho pra deixar um pouquinho mais grosso aqui, ó. Nesse lado de cá. E aqui também a mesma coisa. Vou deixar a camada aqui, deixando um pouquinho mais grosso também. Bem, feito isso então, abaixo da linha da boca, eu vou colocar uma outra meia-lua pra fazer a parte do lábio dele aqui, ó. Certo? Feito a base do lábio, eu vou começar a fazer o formato da base da cabeça. Primeiramente, eu vou começar com uma voltinha aqui no lado da base da boca. Vou levar essa linha mais pra cima aqui também, né? E vou arredondando a parte de cima aqui, ó. Beleza? Vou deixar uma espera aqui no lado pra parte da região do olho dele, ó. Que seria a parte da... Como se fosse uma sobrancelha aqui, mais ou menos, ó. Certo? Vou levar essa linha já por baixo aqui também, tá? Ela é uma partezinha mais reta aqui mesmo, não tem muita curva nessa parte de baixo, ó. A gente só vai levando aqui. Fazer esse mesmo encaixe no lado de cá. Vou arredondar esse canto também aqui. E vou levar a linha um pouquinho mais pra dentro de novo, ó. A gente vai levando ela um pouquinho mais pra dentro novamente aqui, ó. Chegou na altura da base do círculo aqui, eu vou passar pela partezinha de cá e vou fazer a voltinha aqui da base da sobrancelha também. É a parte do olho, na verdade, né? Aqui em cima. Depois disso, eu vou colocar mais uma camada aqui no lado de cá. Mais outra aqui também, ó. Ok? E vou fazer uma linha já um pouquinho mais pra cima agora. Aqui eu vou deixar uma camada primeiro assim, tá? Só pra formar essa base, né? Depois eu vou fazer os detalhezinhos ali da partezinha do cabelinho dele ali em cima. Colocamos a linha assim primeiro. E agora na base do cabelo aqui, a gente leva uma camada pro lado primeiro. Encaixamos a linha aqui. E coloca a linha já pro outro lado aqui também, ó. Uma linha aqui e uma outra linha nesse lado de cá também. Assim a gente forma a partezinha do cabelinho de cima dele, tá? Temos a base do cabelo pronto, né? Feito isso, a parte do rosto já vai estar praticamente definida, tá? Só vou retocar essa partezinha aqui. Nos dois lados, ok? Já vou fazer a base do corpo primeiro pra fazer as orelhas e depois pro final, tá? Na base do corpo é bem simples. A gente vai colocar a linha aqui embaixo, ó. Aquela mesma marcação que a gente fez no início ali, né? Nos dois lados. Certo? Colocamos a linha aqui. Vou fazer uma linha pro lado de cá, ó. Fechando a parte. Como se tivesse uma linha cruzando aqui, tá? E ele estivesse com os braços escorados, ó. Vou fazer na partezinha da região da mão aqui. Vou colocar uma linha primeiramente aqui. Nesse ladinho. E nesse lado de cá também, ó. Vou fazer a palma da mão dele, né? Logo em sequência, a gente vai fazer uma linha nesse lado de cá, ó. Deixando um pouquinho mais arredondada, tá? Leva essa linha aqui pra fora, ó. Chegou aqui fora, a gente vai fazer duas pequenas linhas, ó. Uma linha aqui. E uma outra linha no lado de cá pra formar essa base do dedo. Então temos aqui a parte da palma da mão aqui. E a base dos dedos aqui nesse lado de cá. Aqui a parte do braço. Certinho. Nesse outro lado é a mesma coisa. A gente vai fazer a linha aqui. Temos a parte da palma da mão, né? Colocamos a linha já um pouquinho mais aqui no lado também, ó. Faz o contorno novamente, tá? Não precisa encostar uma mão na outra, né? Vou deixar um espacinho aqui no meio, tá? E vamos fazer aqui a curva também. Primeira linha aqui. A segunda linha nesse lado de cá. E a outra mais ou menos aqui assim. Aqui a gente já tem a parte da outra mão também já pronta, tá? Feito a base das duas mãos, a gente vai colocar nesse lado de cá já uma curva aqui pra cima. E uma outra curva pro lado de cá também. Pra formar a basezinha ali do peitoral. Pra fazer os cabelinhos do peito é bem simples. A gente vai colocar uma curva aqui, ó. Mais outra aqui. E mais outra nesse lado de cá também. Já temos a partezinha aqui do cabelinho do peito, tá? Vou colocar uma linha embaixo, né? Que seria a partezinha ali. Como se tivesse alguma coisa reta aqui, ó. Como se tivesse se apoiando em alguma coisa, tá? Vou colocar a linha pra fora um pouquinho também. Beleza. Mais ou menos assim. Feito isso então, a gente vai fazer agora a parte das orelhas que é bem legal de fazer também, tá? Primeiramente eu vou fazer uma meia-lua aqui. Essa meia-lua vai fazer uma pequena voltinha aqui, ó. E vai sair lá naquela parte de cima que a gente colocou no início, naquela curvinha, tá? A gente arredonda esse cantinho aqui. Deixa essa partezinha de cá mais aberta, ó. Elevando ela mais aberta aqui. E chegarmos aqui embaixo. Chegando aqui embaixo a gente faz um pequeno cortezinho. Como se fosse um triângulo, ó. Mais ou menos assim. E descemos essa base até chegarmos na parte de baixo aqui, ó. Certo? Vou colocar nessa mesma base que tem aqui. Eu vou colocar uma linha já pro lado de cá. Ok? Que seria a parte de fora da região da orelha, né? E completamos com uma linha aqui no lado também, ó. Essa linha do lado vai levar essa base até lá em cima, ó. Mais ou menos até que é assim, pra fazer a partezinha da borda da região da orelha dele, tá? Temos a orelhinha pronta. A gente faz a mesma coisa agora no outro lado. Lembrando, se você tiver dificuldade no desenho, vai pausando o vídeo. Faça devagarinho, tá? Que você vai conseguir. Qualquer dúvida, pessoal, é só você comentar aqui embaixo, tá? Fique à vontade aí, né? E não esquece, se você gostar do conteúdo, deixa o like pra fortalecer o canal aí e continuar crescendo, beleza? Vamos lá, então. Mesma coisa aqui. Meia lua já nesse lado de cá, ó. Mais ou menos aqui embaixo, né? Fez a curva novamente, ó. Leva a linha até lá em cima, tá? Ó, leva ela lá em cima. A gente vai arredondar o cantinho aqui e leva ela mais aberta. Só que nessa parte de cá, a partezinha que tem aqui, ó, que seria tipo um cortezinho, tem na parte aqui de cima também. Então a gente faz esse cortezinho aqui. Beleza? E vamos levar ela um pouquinho mais aberta aqui também, ó. Vem elevando, vem elevando, até chegarmos na partezinha aqui de baixo. Chegamos aqui embaixo, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais abaixo, na verdade. Ok? Aqui a gente pode fechar essa partezinha daquela borda de fora da orelha, né? E vamos colocar a partezinha de fora aqui também. Vou colocar uma linha aqui e vamos levá-la mais ou menos até aqui assim. Aqui a gente já tem o formato da segunda orelha também. Com as duas orelhas já prontas, né, o desenho vai estar praticamente finalizado, tá? Vocês viram como foi fácil de fazer? Pelo menos pra mim foi, né? Comentem aqui embaixo se foi fácil pra você também. Quero saber a opinião de vocês. Se ficou difícil, pode comentar também aqui. Eu posso fazer um vídeo diferente aí pra vocês, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa o likezinho aqui embaixo. Ele é muito importante pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, tá meio perdido no desenho. Tem um link aqui embaixo, primeiro link na descrição. É um curso de desenho, tá, pessoal? Que é muito importante pra você que tá começando no desenho. Tá perdido. Dá uma olhadinha nesse primeiro link aqui embaixo na descrição. E aproveita que está em promoção. Aproveita a promoção ainda, tá bom? Forte abraço, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri